Fala gente, Rodrigo Amorim, aqui quem fala, gostando do vídeo deixa lá o seu like e aproveita para se inscrever no meu canal. Fala gente, Rodrigo Amorim, aqui quem fala, gostando do vídeo deixa lá o seu like e aproveita para se inscrever no canal. O seu perfume, o seu espírito fluir, Jesus, majestoso, eu me posto longe a ti. Cristo, glorioso, venha o teu reino aqui. Santo, Santo, Santo é o Rei. Santo, Santo, Santo é o Rei. Jesus, majestoso, eu me posto longe a ti. Cristo, glorioso, venha o teu reino aqui. Santa negro,zeno, eu me posto longe a ti. You, my sozhov sozalki. Toroji. Segura 건 Shinache. squat improbary. O que é isso?